João, olha só, lembra que eu mostrei o shampoo e o condicionador liso de cinema? Lá na entrevista do Léo, na última, Léo Santana, que essa de hoje é do Léo Dias. Eu aproveitei, João, pra trazer, porque eu esqueci de falar pras meninas também, que é o seguinte. Tem esse creme de tratamento ultra profundo, ó, que é o condicionador, que é um creme de tratamento além do condicionador. Que eu não ia deixar de mostrar isso pras meninas, né? Olha como isso é consistente, o cheiro disso é maravilhoso, menino João. E aí junto com aquele shampoo e condicionador, gente, liso de cinema, tem esse creme ultra profundo da Novex, ó. Ai, liso de cinema, é um cheiro maravilhoso, tá meninas? Então é isso aqui também, ó. Vocês acham em qualquer farmácia, em toda a rede de supermercado, liso de cinema, por isso sim maravilhoso. Beleza. Novex. Meus amores, o Nalata, que já faz mais de quatro anos, começou com ele, com o meu convidado de hoje. Não éramos amigos e o convidei e ele aceitou. E foi uma belíssima estreia. As pessoas elogiaram muito. E hoje, quatro anos depois, ele está de volta no nosso Nalata, pra falar de um momento delicado, mas um momento importantíssimo na vida dele. Ele tem 43 anos, ele disse que tem 43 anos, ele disse que tem 43 anos, é mentira, é verdade, ele tem 43 anos. Jornalista, apresentador, o terror das celebridades, por mais que ele ache que não. O nome dele é Leonardo Antônio Lima Dias. Vulgo, Léo Dias, vulgo, Léo Dias. Gente, quem dia que eu voltaria aqui? Você está bem, eu diria, eu já sabia. Estou só esperando a hora. Você está bem mais tenso que o primeiro dia que a gente... Estou? Bem menos tenso, não, bem menos tenso. Bem menos. Bem menos tenso. Ah, bom. Do que a nossa primeira vez. Sim, muita coisa se passou nesse tempo, né? Mas eu queria primeiro frisar o seguinte, que eu estou num momento low profile, que eu estou num momento que sem dar entrevistas. Desde que eu saí dessa primeira fase do tratamento, da clínica, eu não falei com ninguém, eu não quis falar com ninguém. Eu mudei de telefone, então a hora está muito mais difícil de me encontrar. Quem me liga? Quem consegue meu telefone? Eu tenho dito não para as entrevistas. Não é um pedido do SBT? É uma... É um pensamento meu, uma opção minha. E aí, você falou, ah, vamos falar lá. Eu falei, tá, não é só por conta da nossa ligação, por eu ser o seu compadre, por eu ser o padrinho do Salvatore, mas é também pelo fato de você saber, você entender um pouco da minha dor. Bastante. Porque você já teve um ex seu que passou pelo que eu passei, pelo que eu passo, né? Mas não é... Foi uma adicção não química, como a minha. Era álcool, né? Álcool. Álcool. Mas nós ficamos internados na mesma clínica em diferentes momentos. Sim. Né? Sim. Porque, para as pessoas entenderem, essa minha internação, dessa vez, é uma segunda internação numa clínica completamente diferente. Mas eu já me internei numa clínica tradicional. Que, coincidentemente, era a mesma clínica do seu ex. E é a clínica mais batalada aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Caríssima, inclusive. Caríssima. Vamos falar desses tratamentos, dessas clínicas, né? Normais, vamos dizer assim. Eu quero perguntar para você, Léo, como é que foi? Como é que foi a primeira fase do seu tratamento? Que a gente sabe que é só a primeira etapa, né? Mas o que difere? Esse tratamento novo, né? Que é novo essa coisa da ibogaína. Você descobriu agora, né? É. É um tratamento alternativo, que eles chamam. E eu lembro, juntando para a mesma pergunta, eu lembro do seu medo, do seu receio, do que seria esse primeiro contato com o tratamento, que diz que era uma coisa louca de enfrentar os demônios. Aí eu quero que você me fale se isso procede. Como é que foi? Como é que está sendo isso tudo para você? Bom, para vocês entenderem, existem dois tipos de tratamento. O tratamento tradicional, que é aquele que você fica preso em uma clínica, e tudo a base de terapia. Terapia, 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 terapia. E esse outro tratamento, que é um tratamento com uma droga. Quer dizer, você combate uma droga com outra droga. Para quem não sabe nada, para quem está ligando a internet agora, eu sou adicto, eu sou viciado em cocaína, e aí eu fui fazer esse tratamento, porque esse tratamento com ibogaína, para quem não conhece, ibogaína é a droga mais forte do planeta Terra. É a droga mais potente do planeta Terra. Que é uma planta africana, que para entrar no Brasil, precisa de autorização no Ministério da Saúde. Por isso o tratamento é tão caro? Não é tão caro. Eu não acho tão caro. Quer dizer, é caro, mas comparado a uma clínica normal, eu não acho tão caro. Eu paguei 8.500 reais. Entendi. Para uma semana de internação. Nessa clínica que você se referiu lá... A Paulinha, no interior de São Paulo. Mas eu acho que tem em Mato Grosso Sul, tem em alguns lugares do Brasil, que existem. Em Paulinha, não existe só uma clínica não, são várias clínicas. Aliás, inclusive, estão usando uma imagem como propaganda. Eu não faço propaganda de clínica nenhuma. Eu acho isso um absurdo. Então, assim, para você se informar sobre essa... Se você tem um parente adicto, então, assim, procura ibogaína. Mas essa adicção, a ibogaína, eu estava lendo, é boa para cocaína e crack. Álcool não é muito bom. Interessante isso, né? É interessante. É bom deixar isso claro. A eficácia dela... É maior em cocaína e crack. O que ela faz no corpo humano? Ela reseta, reseta o corpo humano. Então, assim, parece um corpo virgem. Um corpo que nunca passou, nunca usou drogas. Porque, para você entender, para um remédio fazer efeito no meu corpo, eu precisava de muito mais do que uma pessoa normal, de uma pessoa que nunca usou drogas. Né? Para, por exemplo, um rivotril. Um rivotril. O rivotril não fazia quase efeito comigo. Eu tinha que tomar vários, vários, vários comprimidos para ele fazer efeito. Hoje em dia, não mais. E eu percebi que o meu corpo foi resetado por isso. Mas eu acho que eu já estou adiantando demais. Vamos usar a clínica, tá? É uma internação completamente diferente. Para você ter uma ideia, a Anvisa não autoriza ter restaurante na clínica. Então, a clínica fica de porta aberta o dia inteiro. Você pode sair a hora que você quiser. É uma clínica para quem tem a consciência de que quer se tratar. Uma pessoa revelia, jamais poderia ficar numa clínica dessa. A revelia, não. Você tem que ter consciência. Primeiro ter consciência da doença. Eu sou um viciado. Que isso demora. Muita gente demora anos até chegar com a consciência de que é um viciado. E eu demorei muitos anos. Sim. E aí, quando eu tive essa consciência, não, eu sou doente. Eu sou dependente químico. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar. E aí, quando você tem essa consciência, aí sim, eu acho que você tem parte para essa clínica. Porque não adianta você, pai ou mãe de um rapaz viciado, internar ele lá. Força. Força não adianta nada, amor. A pessoa tem que querer mudar de vida. Se a pessoa não quiser mudar de vida, não adianta ibogaína na vida dela. Porque é o seguinte, gente. Ele está fora. Ele ficou lá, uma semana saiu e ele está aqui sendo testado. E aí, todo mundo assim, como assim, mas já? Mas já? Não. Eu estou em tratamento. Sim. E é importante dizer que é o seguinte. Ele não pode comer chocolate, beber Coca-Cola, que é uma coisa que ele adora. Refrigerante nenhum. Refrigerante nenhum. E é viciado em Coca Zero. Então ele está aqui fora. Abacaxi. Pequenas coisas. Abacaxi, álcool, energético, Red Bull, jamais. Jamais. O chocolate são dois meses. Mas assim, os outros alimentos, vários alimentos. Então eu estou em uma dieta rígida, estou tomando remédios. Então assim, eu estou em tratamento. só que o meu tratamento não é dentro de uma clínica agora. E assim, e a ordem é, quando é que você vai voltar? Porque tem uma segunda fase, tem uma segunda fase. Quando é que eu vou voltar? Quando eu senti vontade de usar cocaína. Ah, entendi. Quando eu senti vontade de novo. Porque assim, para vocês entenderem, ah, vontade, não, é que o corpo pedia, o corpo pede, né? E quando você reseta o corpo como a ibogaína fez, você não sente mais vontade daquilo que você nunca sentiu. Sim. Você está entendendo? Sim. Agora, o que é a ibogaína? O que é a onda da ibogaína? Que tem uma onda. É, que era o teu medo. Era o meu medo? Era o meu medo, porque assim, pode causar efeitos alucinógenos, mas é um pode causar. Em mim, não causou. Mas tem gente que vê a Virgem Maria, tem gente que vê a maçaneta se mexer, a estátua que está, que a gente fica em uma sala fechada, e os médicos vêm de vez em quando, com a pulsação controlada e tal, os médicos vêm, tipo, 20 em 20 minutos para ver a gente. Mas essa, então, durante essa semana, a gente recebe doses diárias de ibogaína. Mas num dia, é uma dose mais forte. Nesse dia, no segundo dia. No segundo dia, o que você sentiu? Você não consegue andar. Eu não conseguia andar. Você me disse que ficava tremendo? Tremia muito, tremia de braços, pernas, tudo. e a minha visão, eu via uns flashzinhos assim, sabe? Uns raios de luz. Raios. Mas eu não vi nada além disso, entendeu? Eu não vi Nossa Senhora, não vi Virgem Maria, não lembrei da minha mãe, não lembrei do meu pai, não lembrei de ninguém. Que sensação? Qual era a sensação? Eu dormi o tempo todo. Ah, é? Eu dormi o tempo todo. Mesmo tremendo. Você tem que ser estudado, né? Porque você, já tem um tempo, Léo, o que que te levou a ter a consciência de que eu estou doente, eu preciso me tratar e eu não vou mais esconder isso de ninguém. Eu vou assumir a minha dependência. Esconder, eu demorei um pouco. Sim. Mas ter a consciência, eu demorei alguns anos. Porque você tem a consciência, que eu assim, o que que é o vício na vida de uma pessoa? O vício, eu comparo o seguinte, de uma maneira muito simples. Ah, tem gente que diz que é viciado em sexo. Você só é viciado em sexo e o vício só é caracterizado como vício quando começa a atrapalhar a sua vida diária. Sim. Deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar, não assumir os compromissos que você se comprometeu. Então assim, se a partir do momento qualquer coisa na sua vida começa a atrapalhar a sua rotina, aí você está viciado. E aí eu percebi isso. Que eu faltei trabalho. isso era acho que do extra ainda. Entendeu? Eu faltava trabalho porque não tinha condição de ir. Ou virava noite, eu estava cansado, whatever. Então assim, você só vai ter que vício, qualquer coisa pode viciar. O sexo pode viciar. Sim. Se você deixa de trabalhar para ficar transando. Internet, Instagram, vizinho. Internet, exatamente. Exatamente. Pois bem, muita gente foi contra. Acho que você foi contra? Não, não, porque a gente estava quando você... Foi na Veja Rio? Foi, foi. Não, eu só disse para você ter cuidado com a Veja Rio, só isso. É, exatamente. Eu não fui contra e eu acho que é uma atitude absolutamente corajosa. E eu também vou, já nessa pergunta, porque a gente tem muita pergunta aqui gente, já nessa pergunta, eu já vou inserir mais uma que é, você, porque você resolveu assumir e se você tem a consciência da importância que isso tudo causou, tanto na sua vida, quanto na vida de muitas pessoas que passam pela mesma coisa que você passa. A importância na minha vida eu tenho, na vida do que eu proporcionei na vida dos outros eu não tenho essa noção. Sim. Mas assim, por que eu decidi falar? Eu sou uma pessoa que trabalha com a verdade. Eu estou lá diariamente no SBT vendendo notícias. As pessoas têm que acreditar naquilo que eu estou falando, porque eu trabalhei durante 20 anos nesse assunto, trabalho 20 anos nesse assunto. Então assim, as pessoas precisam acreditar. Não adianta eu contar uma mentira da minha vida para alguém e querer que elas acreditem em uma história que eu estou contando na vida de outra pessoa. Sim. Então assim, eu não posso, eu que coloco o dedo na cara de todos os artistas, cobrar a verdade deles e na hora da minha verdade eu fugir. Então eu falei assim, não, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso mentir. E eu também sabia que era meio público, sabe? Muita gente já estava sabendo. Muita gente já sabia. Então assim, e eu sabia que era o meu calcanhar de Aquiles. As pessoas iriam sempre jogar isso na minha cara. E que isso é uma doença, é importante. É uma doença. Então assim, pessoas que tratam isso como uma falta de ética, uma falta de caráter, eu só tenho a lamentar. Você comentou, ah, eu acho que a Xuxa não gostaria que eu divulgasse que ela me ligou. Por que você pensou nisso? Que ela poderia não gostar? Ela pediu? Não, ela falou assim, isso é entre nós. mas eu falei assim, mas ela falou assim, olha, o que você está precisando? O que você precisa? Eu falei, eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Você voltou lá na sua infância? Do baixinho da Xuxa? Fiquei muito chocado. Eu fico muito chocado. Porque sempre quando eu me aproximo da Xuxa, eu fico muito nervoso. É? É, até hoje. Eu acho que a única celebridade que me faz isso. É. É a Xuxa. E aí ela falou isso, ela falou assim, você é meu baixinho. Quando ela falou você é meu baixinho, meu amor, aí já estava quase caindo no chão. Você é meu baixinho? Você tem noção que isso? É pesado demais. Você, às vésperas de se internar, o meu medo, quando eu me internei, foi só um. Deu voltar zoado da cabeça. Ah, entendi. Com medo de entrar numa viagem e não voltar. É. Porque é o seguinte, eu sei que o meu grande diferencial é o meu cérebro. Você raciocina rápido? Eu sou rápido, eu falo rápido. E tu, meu cérebro funciona muito rápido. E aí eu fiquei com medo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu cheguei na clínica, eles fazem vários exames, estavam lá, e vários exames de uma terapia estranha lá, o cara falou assim, seu corpo e seu cérebro são muito fortes. Querido, eu que acompanho, eu não tenho a menor dúvida. Ele falou assim, tem que ser estudado. Seu corpo e seu cérebro são muito fortes. Quando ele falou, seu cérebro é forte, eu falei, então tá tranquilo. Aí eu perdi o medo. Léo, gente, nós temos um grupo pequeno de amigos, e que a gente sofreu muito esse período, porque esse mergulho do Léo na droga começou no Natal passado, né, após o Natal. E de lá pra cá, raramente o Léo teve um dia tranquilo, de paz. E pra gente, os amigos próximos ali, do pequeno grupo, a gente não sabia mais o que fazer, a gente ficava entre, a irmã, volta e meia, que a gente evitava muito levar problema pra sua irmã, porque logo se chega na irmã, chega no pai, chega na mãe. Então a gente evitava muito isso. E eu cheguei a falar várias vezes, ou você faz alguma coisa, entendeu, ou ele vai morrer. Porque eu tive um exemplo desse dentro de casa e resultou numa morte, entendeu, rápida. Você acha que é decorrente do vício? Ajudou muito, claro. Claro, claro. Era vício em álcool, né? Claro, sim. Então assim, eu falava, ele vai morrer. A gente vai ter uma notícia a qualquer momento que ele vai morrer. Então isso é a prova de que seu corpo, Você sabe que eu acho que se eu fosse viciado em álcool, eu não bebo. As pessoas, o que mais impressiona muito os médicos quando vem me... O álcool é a pior droga. Vem me estudar, eles falam assim, eu não bebo, eu não fumo. Eu não bebo e eu não fumo. Eu não fumo maconha. Não fumo. O álcool é a pior droga. Mas aí eu vou dizer assim, se fosse o álcool, eu acho que não sei se eu resistiria. Não, eu acho também que não. Porque o álcool está muito acessível. Sim, sim. Concorda? Sem falar que eu acho que é mais violento. Não, e o álcool mexe com o... Mexe com o social. Sim. Você está entendendo? Sim. Você para parar de beber, você tem que parar de sair. Sim. Porque todo mundo que vai à noite, bebe. Concorda? Sim, o álcool está ali. É, o álcool está muito acessível. Agora, quando eu lembro porque que talvez eu tenha começado a usar cocaína. Porque assim, você conhece minha família? Sim. Minha família não tem nada disso. É. Minha família é muito correta. Você conhece meu pai? Sim. Conhece pessoa mais correta que meu pai? Não. É de uma retidão absurda. mas aí a gente começa a entender. Eu fui para a Austrália. Eu fui lá onde tudo começou. E assim, no exterior a cocaína não é tão... não é tão danosa. Tão proibida? E é tira como chiquezinha. Ah. Lá no exterior... Mas naquela época, né? Em anos 80 sabe que a gente era cocaína, não? Não, não. Tá bom. Estamos falando no 2000, tá? 2000 cocaína, né? 2001. Ai, gente, desculpa, eu não entendo. É porque é assim, porque é muito caro. Entendeu? Lá, porque aqui é muito caro. Por isso que é a droga da elite lá. Custa 100 dólares o grama. É muito caro. É muito caro. E aí amigos lá te levaram aí? Sim. Porque é sempre os amigos, né? Sim, sim. Mas aqui eu não tenho amigos aqui que usam. Sim. Aqui eu não tenho. Graças a Deus! Então, exatamente. Eu não tenho amigos que usam, eu não tenho... não bebo, não fumo, não fumo maconha. É. É só isso. Só isso. A diferença dessa clínica que te deixa com liberdade para as clínicas caríssimas, inclusive, é que interna pessoas meses e meses. Conheço pessoas que estão lá, inclusive nessa clínica de Botafogo, há anos. E sai, bebe álcool, bebe perfume. Álcool, 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 álcool puro? Álcool, álcool puro, bebe perfume. Enfim, eu não sei o que que tá fazendo lá com uma diária caríssima e não consegue... Só pra você ter uma ideia, nessa clínica, a gente gastava mil reais por dia, mais ou menos. Fora os remédios. Não, era um papo de dois e pouco. Quanto era o remédio? Dois e pouco. Os remédios? Não sei, a Neusaldina, tipo, vinte, trinta reais. É, era uma coisa absurda. Uma, um comprimido. É. E assim, a questão é, eu me lembro muito bem da minha internação. A minha internação foi voluntária. Também nessa clínica. Nessa clínica. Voluntária significa o quê? Eu me internei porque eu quis. Eu me lembro muito bem disso. Porque eu morava perto. Era vizinho, então eu fui andando até lá. Eu tive que ficar nu de cócoras. Igual uma inspeção na cadeia. Exatamente. De um visitante. Pra saber se eu não tinha, não tava levando drogas comigo. Isso eu nunca vou esquecer. O que é incoerente, né? Se a pessoa tá indo e voar. Minha mãe queria me ver durante a minha internação, eu não podia. Não, não podia. Eu falei, mas por que eu não posso ver? Minha mãe falou, por que eu não posso ver o meu filho? Eram os sábados as visitas. É, mas é igual presídio. Você acha realmente que eu, por estar num presídio, porque aquilo ali é um presídio, eu vou me curar quando eu sair? Claro que não. Aquilo ali não pode ser uma punição. Fazendo pinturas. É, aquilo ali não pode ser. E assim, 8 horas da manhã, aula de música. 8 horas, 9 horas, aula de... Como você é que forfou a sua realidade. 10 horas da manhã, banho de sol. Desculpa, gente. Desculpa. Minha vida não é essa aqui. Minha vida não é essa. Eu não tenho aula de pintura, de música. Meu Deus. Você concorda? Sim, claro. Então assim, não, aquilo, a clínica não pode ser uma punição. Sim. É um tratamento. E o tratamento tem que estar... A pessoa... Eu acho que a clínica é eficaz pra quem não se aceita no vício. Aí sim. Pra quem tenta matar uma pessoa por causa da droga. Aí sim. Pra quem rouba. Pra quem rouba. Pra esses casos drásticos, aí essa clínica de internar, ok. Agora o resto, meu amor, se você tem consciência do seu vício, vai pra uma droga. E eu acho que assim, pra combater a química, a melhor coisa é uma química. O que que tá sendo mais difícil nesse momento pra você, Léo? Pra te manter limpo? Ah, não comer chocolate. Sério? Ai, eu tô fugindo. Às vezes eu como um pouquinho de chocolate. Eu já descobri que chocolate amargo pode. Pode? Pode. Não é? É. Não sei porquê. Mas é horrível. Eu adoro chocolate amargo. Sério? Então toma, ué. Mas aí eu não tô tomando suco. Aí não pode... Coca Zero também é muito problema. É, porque você é viciado em Coca Zero. Eu sou viciado em Coca Zero. Não pode. Mas são dois meses isso. Agora, gente... O meu problema, o meu problema é assim, sabe qual é o problema também? Eu não voltei a escrever o livro. Pois é, isso que eu vou, que eu vou te perguntar agora. Vamos falar... Mesmo que uma rotina pesada de trabalho... Te faça querer. Porque o cansaço, pra quem não sabe, tá também atrelado à cocaína. Eu ia te perguntar isso. Sobre o livro da Anitta. Em que pé está? E assim, várias vezes na madrugada, o meu WhatsApp chamava, era você do lado, porque você tava... Era você, porque você tava acordado, trabalhando. E eu penso que aquele momento de fragilidade sua, e o livro tem assuntos, porque a vida desta menina não é fácil, não foi fácil, e continua não sendo fácil, apesar do que as pessoas pensam. Eu, gente, a primeira vez que eu declarei aqui, vou voltar, porque a brasileira tem a memória curta. Primeira vez que eu declarei, não há mauriga, de repente de uma forma grosseira, que não gostava da Larissa, e que o nosso santo não batia, acredito que o dela também. Vocês são muito parecidas, né? Acredito que seja recíproco. É, hoje eu sei que é porque a gente pensa muito parecido, e porque a gente guardado suas devidas proporções, tem histórias parecidas, assim, de luta e de garra e tal. Mas naquele dia, no Amaury, eu deixei claro já, eu sou fã da Anitta. Não me dou muito bem com a Larissa, isso porque eu já tinha tido contato com ela e tal. Mas eu não sou aquela pessoa que tem opinião formada sobre tudo e acabou. Amanhã eu posso mudar de ideia em relação à Larissa. Mas a Anitta, eu sempre fui fã e continuo sendo. Você, se você conhecesse a Larissa de perto, você saberia o quão encantadora e o quão batalhadora ela é. Principalmente para uma menina de 25 anos. De 25 anos, maior popstar. E quero deixar claro aqui, que quando eu repostei o vídeo dela, quando ela cedeu, vamos já falar do livro, mas acho que aqui é um momento bacana para falar disso. Quando ela cedeu a pressão da Daniela Mercury, cujo único argumento são, eu te desafio porque, e ela continua convidando as pessoas, porque ele é homofóbico, ele é racista e ele não gosta de mulher. Foda-se, não estou buscando um marido e nem um pai. Eu quero um presidente para a nossa república, que está fodida. Pode entrar tudo isso, né? Pode. Mas enfim, vamos voltar aqui para o livro da Anitta. Então... Não, mas você falou do... Quando você postou... Quando eu postei, eu não queria prejudicar a Anitta. Não queria mesmo. Tanto é que eu falei... E eu expliquei isso para ela. Eu sou uma mulher de 44 anos, não ceda a pressão de ninguém, nunca, jamais. E que também me surpreendeu, porque eu não... Na hora que eu vi esse desafio, a primeira coisa que eu falei para você, Léo, duvido que ela ceda. E ela cedeu. De repente também, por estar num dia... Momento de fragilidade... E ela tem 25 anos. 25 anos e muita coisa na cabeça. Não, e outra coisa... E ela cedeu. E aí eu precisava falar, nunca mais ceda a pressão de ninguém. Entendeu? E aí eu acho que também, ela se viu tão naquela fogueira, que ela convidou outras artistas fortes também, tanto é que as outras fizeram silêncio. Mas eu tenho certeza que esse momento foi um momento de aprendizado para a Anitta. E aí eu vi ali, em 200 milhões de comentários, todo mundo contra ela. Entendeu? Que eu tenho certeza, porque foi uma pressão para a menina de 25 anos, que conquistou um público. O público dela, a maioria é gay. Gente, não é boa. Ela não tem que dar opinião política. É, mas já deu e já está bem prejudicada. Ela não tem que dar. Ninguém é obrigado a dar nada. E assim, eu acho que o erro ali foi ela ter... Cedido a pressão. Não, não só cedido. Deve ter convocado outras três pessoas. Ela teve que ter falado, eu não vou convocar ninguém, porque eu não acho que isso é a coisa que se faça. Eu, a minha resposta seria mais grosseira ainda, né? É o quê? Eu penso que se uma pessoa fazia isso comigo, eu ia falar, chupa sua pepeca, daí eu chupo minhas rolas daqui e está tudo certo, amor. Porque, entendeu? Eu não trabalho sob pressão. Não, eu não trabalho sob pressão. Mas vamos lá. Cada qual no seu cada qual e vamos votar com cabeça. Pensando nos problemas do país e não nos nossos. Porque esse é o grande problema do brasileiro. Pensar, olhar para o próprio umbigo. O livro. Eu via você muito alvoroçado com aquela história. Então, o livro é o seguinte. Ontem nós fechamos. Serão 13 capítulos. Ah, e quando eu falei, gente, li seu livro e estou chocada. É que eu leio um trecho. Eu leio trechos que provavelmente ele não mostrou só para mim, porque ele mostrou para alguns formadores de opinião aí também. Porque eu queria saber opinião. É uma história muito foda. É muito, entendeu? Punk para uma menina da idade. Não, e assim, eu sei que muitas histórias ali, nem a Anitta sabe. É incrível isso, né? Como é que pode? Eu estou falando a biografia de uma pessoa, ela não sabe porque tem coisa da família dela. Você guardou umas coisinhas aqui? Não, tem coisa ali que ela não sabe da história do avô dela. O livro começa na Paraíba. Ele mexeu com você? Essa história toda? Está mexendo muito com você? Muito! Você está com medo de voltar a mexer nela? Não, não, não. Só uma intensidade do trabalho. Porque eu estava sendo muito pressionado pela lei de ouro. Qual a lição que você vem tirando disso tudo, Léo? A lição que eu venho tirando disso tudo é assim, eu acho que eu estou amadurecendo. É? Eu acho que eu estou buscando um Leonardo mais centrado. Que não precisa de bengalas. Que maravilha! Eu não preciso nem de homem, nem de cocaína, nem de nada. Que maravilha! E assim, mas eu precisava desse sacode químico. Sim. Essa droga era importante na minha vida. Sim. E na hora que eu sentir vontade de usar cocaína, Pelo amor de Deus, vai lá. Eu vou procurar a clínica de novo. Pelo amor de Deus, não corre disso aí no mercado não. E eles falaram assim, da próxima vez que você vier, não faça os tardalhaços. Sim, porque um monte de clínica aí usando seu nome. Não, não faça o tardalhaço para não ter uma pressão sobre você. Sim, é obrigação de dar certo. Existe uma pressão pública. Claro. É, você acha que as pessoas na rua não me olham e falam, será que ele tá... Agora eu sei que a cada movimento, meu, é assim, será que ele tá trocado? Será que ele não tá trocado? Será que ele sou hoje? É. Não, gente, senão ele já... Essa entrevista tá uma merda, tá uma cagada, eu quero levantar daqui agora. É assim. Eu tô mais calmo. Agora, essa ibuga ainda não matou a lombriga, eu entendi de você. Eu continuo comendo muito. Deus do céu. Mas eu tô mais calmo. Vamos buscar um remédio para essa lombriga. Tá, claro. Tá muito mais calmo. Graças a Deus que há de ficar assim. A Lívia falou que o piso parece piso de plástica. Agora, a questão é... Porque a pele tá boa? Não, porque eu tava muito magro. Ah, sim, claro. Sem dormir, não sei o quê. Você que não guarda dinheiro, muito menos segredo, já tem um candidato a presidente? Quem seria? Não tem. Como assim, não tem? Eu não sei em quem vou votar. Tá fazendo a... E aí, outro dia eu comentei que eu poderia até votar em Bolsonaro. As pessoas vieram tacar pedra em mim. Por quê? Porque você é gay? Porque eu sou gay. Não sei. Não sei em quem vou votar. Tem um monte de amigos gays que vão votar nele. Um monte, um monte, um monte. É mesmo? Um monte de amigos gays. Eu me senti culpado por pensar nisso, sabe? Gente, é... Mas então, assim, eu não sei em quem vou votar. Não tenho candidato e sou radicalmente contra qualquer tipo de pressão para que as pessoas opinem. É, não faz sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, em quem vou votar? Sinceramente não sei. Eu só sei que vou votar pro candidato do... de governo. Governo do Rio de Janeiro. O Eduardo. O Eduardo Paes. O Eduardo Paes. Eu também vou votar no Eduardo Paes e vou votar no Bolsonaro. E aí, como eu já falei, Bolsonaro fizer besteira, a gente escolher um Bolsonaro, tentar arrancar o Bolsonaro de lá. Enfim, qualquer coisa assim, gente. Mas PT não vai rolar. Mas eu acho que você foi corajosa. A minha vida inteira eu fui corajosa. A minha vida inteira eu fui corajosa. Minha vida inteira. Os meus movimentos são solitários, assim como eu. Eu sempre fui a vida inteira solitária. E tá tudo certo, tá tudo bom. Não precisa gostar de mim, só tem que me respeitar. O medo, Léo Dias. Medo de quê? Bate bola, querido. O medo. Ah, o medo? É. O medo? Cocaína. Um arrependimento. Cocaína. Ah, essa aqui você não pode responder Cocaína, pelo amor de Deus. Onde você busca forças pra seguir sua caminhada? Que loucura eu falar isso. É uma loucura eu falar isso. Mas é... Sabe o que que me deu forças ultimamente? Ahn. A música do Marcelo Falcão. Que bom você falar disso porque você sabe que ele tinha um pé atrás com você, né? Ele era muito magoado, eu nem sei porquê, eu não entrei em detalhes. Por algum processo. Mas teve, chegou a ter processo? E muito magoado com você. E eu achei lindo da parte dele, quando ele viu você postando uma música dele, ele foi lá e escreveu um texto desse tamanho. Então o nome disso é perdão, né? E trabalhar o perdão é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Nossa, é gracioso! Então só pra vocês entenderem, essa música do Marcelo Falcão é chamada Anjos, que diz que se você tiver fé a vida nunca tem fim. Nunca tem fim. E fala o seguinte, que a vida por mais dura, sofrida, carente, em qualquer continente, ela é boa de se viver. Sim, ele é muito boa. A vida é muito boa. Ó, deixa eu falar. E essa música me deu uma força incrível que é vida. eu tava perdendo a minha vida. Você tá entendendo? Sim. Eu tô, sim, claro que eu tô entendendo. Eu estou louca pra ver esse trabalho novo dele. Você está me devendo um vinho. Não sei se você tá namorando, se você não tá, mas olha só, se tiver namorando, namorada do Falcão. Mas você já deu com o Falcão? Não, não deu com o Falcão, não. Olha, ele está me devendo um vinho porque eu tô louca pra ver de todo mundo esse trabalho novo dele. Eu também quero ver. Você é um poeta, você é maravilhoso e Falcão, que lindo. Ele nunca se corrompeu. nunca se corrompeu ao sistema. Eu sou apaixonada. É louvável, né? É louvável. Família, Léo Dias, família. Família é... Cara, as mensagens que eu tenho recebido do meu pai... Rolou uma aproximação, né? Rolou uma aproximação. Que maravilha. Que maravilha. Nem fudendo. Nem fudendo. Hoje é tirar. Na lata. Na lata. É assim, eu tô aqui cheio de erros, mas eu estou... Eu sou verdadeiro. Não vem dizer que eu sou de mentira, porque eu não sou de mentira, eu sou verdadeiro. Eu te agradecer imensamente. Eu que te agradeço. Conseguimos fazer a entrevista sem chorar. Sem chorar. Quase que eu choro, minha churra. Não vou chorar no final. Não vou chorar no final. Que Deus te conserve assim. Amém. Não vai chorar não, cara. Forte. Forte. Você acha que eu tô forte? Tá. E que você permaneça. Não vai chorar, cara. Não, é porque... Eu, mais do que ninguém, sei exatamente o que você passou durante todos esses anos, porque essa não é a primeira vez, mas essa foi, pelo menos, o que eu presenciei mesmo, não estando do seu lado, porque você não deixava ninguém chegar do seu lado, você se trancava lá no teu casulo e tal. Mas eu sei. E a impotência, né? A sensação de impotência de você estar do lado e não poder fazer nada. E eu falava com os meninos, olha, o nosso amigo tá morrendo. E ele tá morrendo numa casa de vidro, jogando pérola aos porcos, todo mundo vendo, uns aplaudindo, os outros sofrendo, sofrendo. Ele tá fazendo algumas pessoas sofrerem também. Ele tá um carro desenfreado, ladeira abaixo, a gente ia fazer alguma coisa. e ninguém sabia o que fazer. Entendeu? Ninguém sabia o que fazer. E que isso não se repita. Que isso não se repita. E pra vocês que vivem perguntando se estão brigados, se não sei o que, a gente brigava direto, isso que eu preciso, a gente vai brigar, mas é uma briga de irmão. Não tem essa, manda tomar na minha casa. Não se meta nessa briga. Não se meta nessa briga, porque isso aqui, ó, é um problema sério isso, entendeu? E só a gente se entende, obrigado. Te amo muito. Também te amo. E se eu dei o meu filho, que é a coisa mais sagrada da minha vida, pra você ser padrinho, foi com o propósito. Pra quando você estivesse nessas vibes, você lembrar, puta que pariu, o Salvatore precisa de mim, tá pequititinho, não sei o que, não, 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 não. Na minha cabeça. É a única pessoa que ele obedece, tá? Vale ressaltar. Que no quê? É a única pessoa que ele obedece, sou eu. O favor de você, você grita, mas ele pega o telefone dele, ele já entrega assim, não mexe. É a única pessoa, mas é medo, gente. o nome de Semi que ele grita. Obrigado. Te amo muito. Também. Tá? E conte comigo sempre, o que precisar. Obrigado. Tá? Obrigado. Na lata, Léo Dias, curta, se inscreva, compartilhe, Falei muito, né, gente? Porra. Mentira. Você falou muito. É a primeira vez na vida que você falou muito. E se inscreva. E se inscreva.